Eu sinto a voz, eu consigo ouvir, consigo sentir Liberte-me, deixe-me dizer tudo o que ouvi Eu vim de um mundo em que um ser imundo não podia falar Não podia dizer tudo o que pensava Usava a internet para se expressar Se comportava como vítima Mas ninguém iria imaginar Que a vagabunda que tanto sofria Humilhava os outros apenas para se gabar Humilhava a pessoa mais fraca, tão indefesa para se proteger Usava teu símbolo confrado, teu virus roubado para desmerecer Coitada da pobre garota que um dia pensou em me humilhar Achou que eu era tão tola de bancar a fofa e comigo guardar Ela faz tanto drama, tanto teatro para chamar atenção Falando que sou laranja, que uso volume e que sou vilão Seria uma pena se eu tivesse outros meios para me expressar Não preciso usar pessoas tão frágeis para o meu ego conseguir levantar Seu tempo perdido tentando me zoar foi todo em vão Seu modo nojento de me atacar foi como um peão Rodando sobre o meu bem redor tentando me calar Sorte minha que meu sangue é azul e não irei me calar Sei que um dia tudo isso irá terminar Todos os estilos irão se juntar Que todos nós iremos nos aliar Sem precisar de motivos para nos atacar Ela se faz de tonta, de boazinha para tentar me enganar Elogia minhas músicas, os meus clipes para depois te agradar Seu signo é de falsa, seu ascendente é de interesseira Tua lua é em falta de compaixão, o seu sol é em fazer besteira Não venha com teus papos de elogios, você não tem emoção Não me venha com sua falsa amizade, melhor amigo do homem não é a cadela E sim o cão Não quero que me venha com satisfação e com suas palavras em vão Estou cansada de mentiras Eu não vim ao mundo para ser sua inimiga Eu queria que o mundo estivesse em meu favor Mas pelo contrário, sou vítima de um falso acusador De um mentiroso traído A vida que você leva te considera fina A vida que você leva te considera linda Me desculpe amor No lugar de onde eu vim Pessoas que levam sua vida acabam na minha casa fazendo faxinha Um dia tudo isso irá terminar Todos os estilos irão se juntar Que todos nós iremos nos aliar Sem precisar de motivos para nos atacar Sei, um dia tudo isso irá terminar Todos os estilos irão se juntar Que todos nós iremos nos aliar Sem precisar de motivos para nos atacar Sei, um dia tudo isso irá terminar Todos os estilos irão se juntar Que todos nós iremos nos aliar Sem precisar de motivos para nos atacar Tchau, tchau, tchau